Silêncio Nós sabemos qual é a hora que o varão vai vir E a Bíblia vai dizer que ele virá como um ladrão Se Jesus vir numa hora que eu estiver vacilando Você entendeu a importância de você estar conectado com Deus? E essa palavra não é realmente pra você dar glória não É pra você ser confrontado Você acha que o líder é de fé? Você acha que nós somos de aço? É a atitude, irmãos, que transforma Faça a tua vontade E a vontade de Deus? A obra de Deus? O querer de Deus? E a gente só se preocupando com os nossos próprios? Silêncio Vazia lá no jardim E a gente só se preocupa com os nossos próprios? A gente só se preocupa com os nossos próprios?